A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A pessoa interessada no bonequinho é só dar volta aqui no escritório e eu guardo ela em cima logo. E agora eu mandei a moça dar volta aqui. Ela foi lá para demonstrar onde que era o escritório do Pires. É aqui e olha só. Eu não estou enganando os outros. Sabe por quê? Tem muitos produtos que vocês levam na rua. Esse cara está enganando que isso é macumba. Que macumba? Isso é macumba. Isso é boneco de voodoo aí, essa porra aí. É macumba assim, está enganando os outros aí. Olha, o senhor chegou agora? É, é macumba. Toda semana ficou uma mulher ali. É macumba essa porra? É macumba assim, isso aí. Não pode comprar isso não. Zezinho. Fala você, Zezinho. Vai lá. Vai lá, Zezinho. Vai lá. Pite e levando. Pite e levando. Então você é macumba essa porra. Não é macumba. Macumba assim. Não é macumba não. Pai, perto da igreja. Vem fazer macumba aqui. Tomou conta já? Todas. Ô, bicho. Você é macumba. Mano, você é boneco. Olha bem, é macumba. Macumba é só a igreja que você não sabe. Você é macumba, você é bobo. Mas, meu velho, você está fazendo bobagem. Isso bate tambor todo dia, rapaz. Ô, macumba de dorado. Olha, é macumba. Ô, bicho. Ah, essa velha também é macumbeira, também. Ela é macumbeira, também. Tu compra um e ele tem o segredo. Ela é macumbeira, também. Ela está indo parada, também. Ô, bicho. Ô, bicho. Lá vai saber que não é por isso, meu irmão. Quando você vai na igreja, o que você vai na igreja, meu irmão? Vai na igreja, meu irmão. Vai na igreja legal. Não, mas tem muito, né? O que é que ele pensa? Aí, não é, não é, não é. Agora, bicho. Dança a música do padre Marcelo, bicho. Ei, ei, ei. As palmas. E dá em glória a Deus. Ei, ei. As palmas. Tá de fora, bicho, bicho. Pode deitar, meu irmão. Ô, ô. De plus ou não. Dei pra direita. Vai. E aí, ei. E aí, ei. E aí, ei. Obrigado.